E hoje eu estou aqui na cidade de Niterói para mostrar algumas dicas para vocês de passeios, inclusive de passeios gratuitos. Mas antes, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, não esqueça de deixar o like e bora para mais um vídeo. Começando aqui com vocês, esse vídeo aqui sobre a cidade de Niterói. Eu estou aqui na beira aqui da praia de Caraí, aqui na verdade, boa ideia. Estou mostrando aí para vocês e já 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 vou começar a mostrar para vocês aí as dicas aí dessa cidade, que também é maravilhosa. Então pessoal, vamos começar o vídeo aqui no centro de Niterói. Esse aqui é um shopping que fica bem aqui no centro, bem ao lado aqui da estação das barcas, que é o shopping bem marketing. Vale a pena vocês darem uma passadinha lá e experimentar um salgado muito famoso aqui de Niterói, que se chama Italiano. Porém, lá no Rio de Janeiro, do outro lado da beira de Guanabara, existe o mesmo salgado, mas com um nome diferente chamado Joelho. Então fica aí a critério de vocês como chamar este salgado. Então bora lá explorar o que tem aqui nessa cidade para você aproveitar. Então pessoal, lá do outro lado do Rio de Janeiro, se vocês estiverem vindo do Rio de Janeiro da estação da Praça 15 de barcas, a barca vai parar bem aqui, bem no centro aqui ao lado desse shopping. Dali já fica de frente o Centro Cultural dos Correios de Niterói, que tem visitação gratuita aí, tá? E é um lugar bem legal para vocês verem algumas exposições. E foi botar no seu roteiro aí de passeio gratuito aqui na cidade de Niterói. Vou mostrar para vocês como que é lá na frente. Faz uma pausa aqui para o nosso lanchinho de hoje, que é o salgado típico aqui de Niterói, chamado Italiano. Tem massa fina e geralmente o tradicional é de presunto e queijo. Mas como eu não como presunto, eu escolhi um de frango aqui com recheio de catupiry. E tá maravilhoso. Juntamente com Guaravita, que tá aqui na sacola, que é uma bebida bem tradicional aqui também de Niterói. Tudo ficou aí R$13,00, tá? É um lanche bem reforçado, então super indico aí para vocês. Com essa vista aqui maravilhosa. A estação das barcas aqui da cidade de Niterói. E logo aqui na frente vocês já veem aqui a rua principal e aquele prédio grandão ali que é o Centro Cultural dos Correios de Niterói. Este que vocês estão vendo aqui agora é o Centro Cultural aqui dos Correios de Niterói. E nele vocês podem visitar várias exposições. E vou deixar aqui ao lado as informações dos horários, tá? E dos dias que vocês podem visitar ele gratuitamente. Então agora vamos para o Museu de Arte Contemporânea. Mas antes, logo após aqui esse prédio aqui do Centro Cultural dos Correios, ali naquele prédio espelhado ali de vidro se encontra o Plaza Shopping. É um dos melhores shoppings aqui da cidade e ali vocês vão ter opções ali para fazer lanches bem legais, tá? Então eu super recomendo. Aquela praia que vocês estão vendo lá é a Praia de Caraí. Saindo aqui do Museu de Arte Contemporânea, vocês podem ir a pé para poder fazer esse passeio também que é bem legal aqui na orla aqui da Praia de Caraí. E ali tem várias barraquinhas ali de comes e bebes, né? Como uma água de coco. Então tá aí essa super dica aí também de um passeio bem bacana, bem gostoso aí na beira da Praia de Caraí, tomando uma aguinha de coco. Então já anota no seu roteiro também esse passeio aí gratuito. Já estamos aqui dentro do Museu de Arte Contemporânea. Tchau, 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 tchau. Então pessoal, já estamos aqui dentro do museu. Como vocês podem perceber, não são tantas obras assim, são poucas, mas bem legal. Mas eu vou ser sincera que o que eu mais gosto de visitar aqui no museu é, na verdade, visitar não, né? É de apreciar essa paisagem que é muito linda aqui. Essa visão aqui de Niterói de um lado e Rio de Janeiro do outro. Lá vocês podem ver o bondinho, né? O morro ali do bondinho. E é muito legal vir aqui. Então vocês aproveitem. Se vocês estiverem aqui numa quarta-feira é de graça, Então vocês vão aproveitar aí mais esse passeio aí no roteiro de vocês. Anota essa dica. Aquela pontezinha ali também, se vocês estiverem aqui no horário do pôr do sol, Olha, vai valer muito a pena fazer fotos e vídeos, porque o pôr do sol dali é perfeito. É lindo demais. Então bora lá agora conhecer o bistrô, que fica aqui, bem aqui embaixo aqui, ó. Do museu de arte contemporânea aqui de Niterói. O bistrô fica bem embaixo aqui do museu mesmo, né? E agora vamos entrar lá, verificar o cardápio e ver o que tem de lá. E ver o que tem lá de legal pra gente comer. Esses aqui são os horários de funcionamento. De terça a domingo, das 9h às 18h. Aqui é o cardápio aqui do bistrô. E a vista é maravilhosa. Estou gostando bastante aqui do ambiente. Ambiente bem aconchegante. Com a musiquinha baixa legal. E esse aqui é o cardápio, ó. Se vocês quiserem almoçar por aqui também, vocês podem almoçar. Tem várias opções, ó. E eu vou pedir uma sobremesa, porque eu já comi aquele italiano enorme lá no centro, né? Pessoal, já chegou o que eu pedi, que é um sorvete de queijo com calda quente de goiabada. E ele foi R$ 22,00, tá? Essa é a minha opção aqui, porque eu já estou de bucho cheio, né? Então bora lá degustar essa maravilha aqui. Saindo de lá, naquele delicioso sorvete com vários pedacinhos de queijo curado. Estou aqui naquela pontezinha que eu estava mostrando pra vocês. Que é uma ótima opção pra vocês filmarem ou fotografarem o pôr do sol daqui, que é lindo. Agora eu vou dar um pulinho lá na ponte pra mostrar pra vocês. Aqui na pontezinha aqui. Ali em cima, se eu não me engano, é um convento e uma igreja. Não sei se está aberto a visitação, se está em obra, tá? Vou dar uma olhada ali na entrada, ali no portão pra ver. Se está aberto pra visitação. E já já falo aqui pra vocês. Enquanto isso, vocês fiquem aí com essas imagens maravilhosas dessa cidade tão linda e cheia de belezas naturais. Como eu falei pra vocês, aqui tem uma vista linda para o pôr do sol. Ainda não é hora do pôr do sol, mas mesmo assim vale muito a pena aqui ver essa paisagem. Logo lá na frente a gente consegue ver o Cristo Redentor. Bem legal. Bem pertinho do Aeroporto Santos Dumont, ali do outro lado. Pelo que eu estou vendo, pessoal, está em reforma mesmo. Não está aberto a visitação, tá? Mas, fica a dica pra vocês virem aqui nessa ponte aqui. Pra poder fazer mais esse passeio gratuito aqui em Niterói. Estou aqui no Mercado Municipal de Niterói pra mostrar tudo pra vocês sobre esse mais novo passeio aqui, gratuito aqui na frente do Nordeste, que são produtos, né, bem legais lá. Vamos lá conhecer, então, tem também loja que vende vinhos aí, várias bebidas alcoólicas, inclusive a Amarula. Monan, ó, pra quem gosta de fazer soda italiana. A gente está tendo a exposição de carros também bem legal aqui, ó. Bem aqui no centro aqui do Mercado Municipal, na parte aqui central, tem uma exposição de carros antigos, bem legal. Pessoal, mais uma lojinha aqui de queijos. Tem bastante lojinha de queijos, acho que eu já vi três até agora, bem legal. Compramos aqui um feijãozinho, um arroz integral, cateto. Aqui tem mais outras coisas aqui dessa lojinha que a gente acabou de comprar. Atendimento excelente, viu? Tempero a gosto, nome. Bem legal. Olha só uma loja aqui só de bolo, ó. Bolo bem... os bolos bem bonitos. E ali a gente já vai conhecer a lojinha que vende plantas, planta e vida. Olha quantos bolos bonitos, ó. Aqui são os valores, preço bem bom, ó. Bem legal os valores dos bolos. Os bolos muito bonitos e fresquinhos também. Tem um pastelzinho ali na... acho que é Vó Nair o nome. Aqui no segundo piso. E o pastel de carne foi R$13,00 com o Guaravita R$4,00. Guaravita é o Guaraná natural, né? Então vou aguardar aqui chegar, experimentar e já falo pra vocês aí se é bom ou pedido aqui, pessoal. Já vou experimentar aqui meu Guaraná e meu pastel. Vamos ver aqui se é bom. O pastel é uma delícia. Super aprovei aí a carne e o tempero. Ele veio sequinho, ó. Não sei se dá pra vocês perceberem. Ele veio bem sequinho, ó. O papel tem um pouquinho de gordura. E a carne super bem temperadinha e gostosa. Muito bom. Gostei. É Vó Nair. O nome aqui do... Da lanchonetezinha que tem aqui no segundo. E eu espero que vocês tenham gostado demais dessa dica. Não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima dica.